Eu vou usar esse recipiente aqui pra medir, mas você pode usar qualquer coisa que você tiver aí, não precisa ser exatamente do mesmo tamanho. A única coisa que você tem que fazer é colocar duas medidas de areia pra um de cimento, independente do tamanho do recipiente que você vai usar, tá? Você coloca duas de areia e um de cimento. A areia eu peneirei ela, ela tá assim, ó, tirei aquela parte mais grossona, tava cheia de pedrinha, aí se você puder peneirar fica melhor. Segunda de areia, uma de cimento. Agora eu vou misturar bem aqui antes de colocar a água, tá? Agora eu vou usar esse pulverizador aqui, esse aqui é muito bom pra gente fazer essas coisas, até aqui na obra a gente usa ele. E aí eu vou colocando água aos pouquinhos assim e vou misturando até isso aqui virar uma farofa. Não tem uma quantidade exata de água, eu vou ir colocando aos pouquinhos e vou misturando até ver que tá no ponto que eu quero, tá? Você vai colocando bem aos pouquinhos mesmo, pra não colocar demais. Pronto, gente, ó, ficou assim, ó, nessa consistência. A gente aperta assim, ele fica seco, tá? Não é muito molhado e nem muito seco também, mas é mais pra uma farofa assim. Agora eu vou usar essa bacia aqui e vou arrumando a terra aqui dentro no formato que eu quero, acompanhando o formato dela. Eu queria ser esses detalhes assim, mas eu só consigo encontrar assim, então vai essa mesma. Vou colocar aqui a quantidade no fundo e vou apertando bem. Eu fui colocando essa mistura aí, deixando uma espessura mais ou menos de um centímetro e meio a dois centímetros. Se você tiver em dúvida sobre se o fundo, a espessura do fundo, se tá legal, pra não ficar muito fino também, é você espeta um palito depois, quando você terminar de colocar, vai colocando, espeta um palito pra você ver até onde o palito vai lá no fundo do recipiente, é no caso, pra ver se tá numa espessura legal. E na parte da borda aí também foi basicamente isso aí, um centímetro e meio a dois centímetros. Eu acho que não chegou a dois centímetros não, gente. Porque eu fiquei com medo também de ficar muito fino e na hora de tirar ele quebrar. Como era a primeira vez que eu tô fazendo esse vaso desse jeito, então acabei fazendo um pouco mais grosso. Mas eu gostei da espessura que ficou depois que tirei daí da forma, eu achei que ficou numa espessura bem legal. E essa farofa que eu falo pra vocês aí, você vai molhar ela até um ponto de que você apertou, ela deu aquela liga, como eu mostrei pra vocês, ela fica aquele bolinho. Aí você vai apertando bem mesmo, eu fui colocando aí, fui apertando bastante, porque se ela ficar soltinha, a terra depois ela pode se desmanchar. Então o negócio é você apertar bem pra ele ficar bem preso ali e juntar bem uma parte com a outra. E como eu falei pra vocês, foi a primeira vez que eu fiz e deu super certo logo de primeira. Esses foram os dois primeiros que eu fiz, vocês vão ver aí o resultado depois. E deu super certo, eu adorei fazer assim. Aquela quantidade da massa que eu tinha feito tinha acabado e eu parei pra refazer de novo, aquela mesma quantidade. E aí quando eu voltei pra continuar, eu burrifei um pouquinho da água pra continuar dando liga ali direitinho, porque eu achei que já tava secando um pouco. Gente, você pode fazer bastante massa se você for fazer uma coisa grande, é porque eu fui fazendo, como eu fiz dentro de um recipiente pequeno, não coube muita massa, eu fui fazendo aos poucos assim mesmo, mas você pode dobrar a quantidade. Por exemplo, você vai colocar um de cimento pra dois de areia, aí você quer dobrar, você coloca dois de cimento e quatro de areia, e assim você vai até ficar uma quantidade grande, pra você não ficar fazendo os pouquinhos como eu fiz aí. Agora eu vou passando água na colher e vou passando assim, e aqui eu vou raspar um pouco pra afinar, que tá muito grosso, mas eu não vou afinar muito não, porque eu fico com medo de, quando eu for tirar ele, quebrar. E aqui eu vou passar um pouco pra afinar, que tá muito grosso, pra fazer o furo ali onde vai escorrer a água, eu usei um pedacinho de cano, que tava jogado ali pertinho de mim mesmo na obra, e fiz aí assim. Aí eu consegui ter uma noção da profundidade que ficou, da espessura, na verdade, que ficou o fundo do vaso, aí eu vi que ficou legal. Se você faz isso aí e vê que tá muito fininho o fundo, aí você coloca um pouquinho mais da massa. Eu fiz esse outro aqui também do mesmo jeito, só usando um balde, aí eu fiz só um furo mesmo ali embaixo. Agora eu vou deixar secar bem aqui na sombra, não vou colocar no sol, porque senão vai secar muito rápido e corre o risco de rachar. Pra deixar ele secando assim bem devagarzinho mesmo, que é pra ir curando bem o cimento, e aí não corre o risco de rachar, tá? E eu deixei ali a água, de vez em quando, quando vê que já tá secando, eu vou vindo aqui e vou molhando um pouquinho igual laje. Quando a gente bate a laje, fica de vez em quando tem que ficar molhando. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aí já tava no dia seguinte, eu tinha feito um dia anterior, no finalzinho do dia, e isso aí tava no dia seguinte pela manhã. Já dava pra tirar daí da forma se eu quisesse, mas eu preferi molhar ele bastante ali e deixar de novo até o próximo dia. Eu tirei com dois dias, eu tirei ele da forma. E pra tirar foi só, eu fiz isso aí que vocês estão vendo, desprendendo ali um pouquinho a borda, e só virei, ele já soltou. Não precisa passar nada na forma, tá, gente? Antes de colocar essa massa. E eu só recomendo a vocês usar um cimento de qualidade. Sempre que eu vou fazer essas peças, eu procuro usar um cimento bom, de qualidade. Tem vários que eu gosto. Tem o Mauá, tem o cimento também alvorada. O que eu mais gosto é o Mauá. Desde que o rapaz fez a escada aqui da nossa casa, ele usou esse cimento. E eu adorei demais. Aí sempre que eu vou fazer essas peças assim, eu prefiro usar ele. Não é propaganda, é porque realmente eu gosto. E eu recomendo a vocês sempre usar um cimento de qualidade pra fazer essas coisas, porque tem uns que a gente faz e quando vai mexer ele fica se desmanchando. Então, assim, o cimento faz toda a diferença na hora de fazer essas coisas, tá? E depois que eu tirei daí, eu joguei bastante água nas peças e deixei lá se hidratando um pouquinho. Você já pode fazer o acabamento se você quiser, mas eu preferi molhar bem e deixar de novo um pouquinho assim, de um dia pro outro. E o acabamento você pode fazer da forma que você quiser, gente. Eu fiz um aí com cimento queimado, que vocês vão ver logo aí na frente. Mas você pode fazer a misturinha do cimento, água e cola também. Faz uma pastinha e vai passando nele que dá um acabamento legal. Pode pintar, passa massa, faz o que você quiser, tá bom? Eu tô usando aí o cimento queimado da Dry Leves. É um cimento que já vem pronto. Vem esse pozinho e esse líquido. Ele vem junto dentro do mesmo balde. Aí você faz essa mistura. Gente, use luvas, tá? É porque aí eu sabia que eu não ia ter contato diretamente com o produto. Eu acabei não usando a luva, mas o certo é usar a luva, tá bom? Porque esse produto aí, ele é bem... Enfim, é produto químico. A gente faz essa mistura, você vai colocando esse líquido que já vem ali. Você vai fazendo a mistura deixando uma pastinha. Ele já indica exatamente a quantidade exata do pozinho pra quantidade do líquido. Como eu ia fazer só um pouquinho, vem uma quantidade bastante... Vem bastante saquinhos desse aí. E como eu ia fazer só um pouquinho ali pro balde, eu acabei fazendo assim ao olho mesmo. Deixando uma consistência que eu já sabia que ia dar certo. A primeira de mão eu deixei assim um pouquinho mais grossa. E na segunda de mão eu deixei um pouquinho mais pastosinho, mais molinho. Fica mais fácil de aplicar. Esse cimento queimado é o mesmo que a gente fez a nossa área de serviço. Só que esse aí é um pouquinho, uma tonalidade mais clara. A área de serviço tem uma tonalidade um pouco mais escura. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da Dry Leves. Lá você consegue encontrar todos os produtos deles. A Dry Leves é um parceiro aqui do canal que eu adoro demais. A gente tá usando vários produtos dele aqui na nossa obra. E são produtos de muita boa qualidade. Tudo mesmo que a gente usou, gente, desses produtos. Eu falo assim de todo o coração, de verdade mesmo. Porque realmente são produtos de muita boa qualidade. E vocês não vão ver bastante produtos deles aqui. Mas lá pra frente eu vou compartilhando com vocês. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dele e o cupom de desconto. Aí eu já tô passando a segunda de mão. Vocês podem ver que eu deixei um pouquinho mais molinha a pasta. Que fica mais fácil de aplicar. E a primeira camada eu deixo um pouquinho mais durinha pra poder cobrir bem. Já que tinha bastante furinhos ali do vaso, né? Essa borda eu preferi deixar assim mesmo. Ou natural mesmo de como ficou. Que eu acho que deu um efeito legal a borda assim. Tipo um concreto com o cimento queimado na parte de baixo. Eu não mostrei pra vocês, mas eu lixei esse cimento queimado. Você tem que lixar pra poder dar um efeito legal mais assim do cimento queimado. Não lixei muito, mas eu dei uma lixadinha só pra poder dar um acabamento. E na própria embalagem fala o tempo depois que você tem que lixar. Gente, o resultado ficou assim. Eu amei. Combinou bastante aqui com o vestido que tá aqui, a varanda. E essa parte aqui, gente, eu bati. Na hora que eu tava descendo a escada, eu bati na parede e soltou uma parte aqui em cima. Mas foi um porradão mesmo pra poder soltar. Porque ele ficou muito resistente. Depois eu vou corrigir aquilo ali. Aqui embaixo eu vou cortar um círculo da madeira no mesmo tamanho do fundo do vaso. E vou colocar três rodinhas pra eu ficar... E dar um jeito de prender ali. Pra eu ficar arrastando um lado pro outro quando eu for limpar aqui. Porque ele ficou bem pesado. Ele fica muito pesado mesmo, tá? E aqui eu coloquei essas cascas de madeira pra dar um acabamento legal assim. Esse aqui ficou assim, gente. Ele ficou bem pesado. Eu quis ele pesado mesmo, tá? Aliás, eu não coloquei o isopor triturado no meio da massa. Porque eu quis exatamente o pesado. Porque eu tenho um cachorro aqui no quintal que fica arrastando qualquer potinho de planta. Que ele conseguir pegar com a boca, ele sai arrastando pelo quintal. Então eu quis pesado justamente por isso. Pra ele não mexer, tá? Quando é algo pesado assim, um vaso grande, ele não mexe. Então por isso que eu acabei querendo assim mesmo. E aqui eu vou fazer tipo um terrário de cacto. Gente, eu não sou uma pessoa que super entendo de planta. Mas eu amo plantas. E eu procuro pesquisar sobre elas pra eu aprender a cuidar das minhas, tá? Mas eu não sou um tipo de pessoa que eu sei dar dicas de planta pra vocês não, tá? Eu gosto de plantas e aí eu procuro aprender pra cuidar das minhas. E quando eu for fazer aqui o terrário de cacto. Eu vou fazer uma plantação assim de vários cactos diferentes. Aqueles cactos pequenos que não crescem. Eu amo cactos. Eu quero fazer assim só com eles aqui. Se vocês quiserem, comenta aqui que aí eu gravo no dia que eu for fazer. E compartilho aqui com vocês, tá bom? Eu não mostrei aqui já com o resultado, já com os cactos dentro. Porque eu tenho que comprar as mudinhas. E aí se você quiser, você comenta aí que eu compartilho com vocês. Me fala o que vocês acharam. Eu adorei a primeira vez que eu faço esses vasos assim. Eu adorei, gente. Achei muito mais prático de fazer do que daquela forma que a gente coloca bem líquido. Pra depois ter que tirar da forma. Às vezes acaba quebrando. E eu gostei demais de fazer assim. Pretendo fazer um monte pra poder colocar aqui no meu jardim. Quando estiver pronto eu já quero adiantar vários vasinhos. Se você gostou, não esquece de dar um joinha no vídeo. Um beijo, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.